É um anjo de criatura, vai se aproximando, agora Irasu, vamos ver a partida, coloca-se Irasu, vamos a partida, Macario, Acaiá, Itajara, Newborri, oitavo e penúltimo páreo, Macario lá por fora, Leta Estevão, Ilando, Mister Gussi, Newborri, primeiro, atenção, foi dado a partida, para o oitavo páreo, partida boa, Mister Gussi toma a ponta, para Itajara, passando para a quarta, para o terceiro, para o segundo, avançando para fora, Mister Gussi ao ponteiro, Itajara, corre em segundo, Newborri, em terceiro, em quarto, lá por fora, vai aparecendo Irasu, os animais cruzaram a seta dos 900 metros finais, Mister Gussi ao ponteiro, Itajara, botou do lado, Mister Gussi por dentro, Itajara, por fora, os dois estão emparelados, cabeça a cabeça, um de luz, Newborri, corre em terceiro, Irasu em quarto, aos sete, corre em quinto, a caia, corre em sexto, os animais cruzam a seta dos 500 metros finais, Itajara vai tomando a ponta, Mister Gussi em segundo, contorna uma curva de chegada e entra pela reta final, Itajara vai pelo centro da pista, mantendo um corvo de vantagem, o de luz para Mister Gussi em segundo, Itajara é o ponteiro, pegado na canhota, alertado, apenas tem dois e três corvos, Mister Gussi corre em segundo, Itajara saiu tirando, dois, três, quatro, cinco, seis e sempre de galope, apenas alertado na canhota, Mister Gussi corre em segundo, com Newborri em terceiro, Itajara vai tirando vários e vários corvos, vai tirando cinco, seis, dez, quinze, vinte, um dia inteiro, cruzam a faixa final, cruza Itajara agora, cruzou Mister Gussi em segundo, Newborri em terceiro, anunciamos Itajara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.